Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Havia um mestre chamado Sureshacharya. Ele decidiu ir para o sul juntamente com seus discípulos. Entre eles havia um chamado Shankara, que era uma pessoa muito devotada. Com o passar do tempo, o grupo alcançou as colinas chamada de Sri Layan e Andhra Pradesh. Naquela época vivia ali também uma seita de fanáticos religiosos chamado Kampalikas, que acreditavam no sacrifício humano. Um dia, Shankara, que estava meditando profundamente, foi acordado de sua meditação por um daqueles Kampalikas, que estava por ali. E ele disse que o deus Kampali aparecera para ele, pedindo que ele sacrificasse a cabeça de um imperador ou a cabeça de um grande renunciante. Shankara achou engraçado e sorriu e disse que não tinha nenhuma objeção em oferecer sua cabeça. Então Kampalika disse que ele deveria ir ao templo de Bairava à meia noite, sem o conhecimento de seus discípulos. E Shankara concordou. Ele concordou em morrer, pois como era um renunciante do mundo, não se incomodava com as condições materiais. E talvez isso fosse até um teste para ele. Muito feliz por seus desejos ser atendidos, o Kampalika se ocupou em todos os ritos preliminares de adoração antes do sacrifício humano. Shankara levantou-se de sua cama à meia noite e partiu para ir ao templo de Bairava. No entanto, o discípulo de Shankara, chamado Parmapada, sentiu que algum perigo estava rondando o seu guru. Ele orou sinceramente para o senhor Narasimha, a encarnação de Deus, como metade homem, metade leão, para proteger o seu guru. Parmanaba saiu correndo e foi até o local em que seria feito o sacrifício e com uma poderosa força de leão, arrebatou a espada das mãos do Kampalika. Então ele saltou sobre aqueles homens e os despedaçaram. Shankara pôde ver a sombra do senhor Narasimha diante dele e ficou muito feliz. Ele imediatamente compôs o hino emocionante para o senhor Narasimha Deva.